Olá, seja bem-vindo ao canal Mitologia Brasileira e Mundial. Hoje prosseguiremos com a série Mulheres Pioneiras. Falaremos de Mary Kenneth Keller. Mary foi uma freira nascida nos Estados Unidos em 1913, que dedicou sua vida às ciências da computação, sendo a primeira mulher da história a receber um doutorado nesta área. Até falecer, aos 71 anos, em 1985, Mary atuava como cientista da computação e também como militante pela inclusão de mulheres no mundo da informática, ajudando a fundar uma associação infantil para o uso de computadores na educação. Keller entrou para a Ordem das Irmãs de Caridade da abençoada Virgem Maria em 1932, tendo feito seus votos na congregação em 1940. Na sequência, a irmã conquistou o bacharelado em ciências com ênfase em matemática em 1943 e depois conseguindo seu mestrado em matemática e física em 1953 pela Universidade de Paul, uma instituição católica. O famoso doutorado em ciências da computação veio em 1965, na Universidade de Wisconsin-Madison, graças à sua tese, cujo título era A Inferência Indutiva dos Modelos Gerados Pelo Computador. Com isso, Mary garantiu sua presença nas páginas da história, conquistando o título de primeira mulher a se tornar doutora em ciências da computação. Em Dartmouth, Mary trabalhou no desenvolvimento da linguagem de programação de computador chamada BASIC. Além de sua tese de doutorado, a irmã Mary Kenneth Keller escreveu outros quatro livros sobre computação e programação durante a sua vida. E essas obras são referências nesse segmento até hoje. Graças à notoriedade do trabalho da religiosa, hoje a Universidade Clark mantém o Centro de Serviços de Computação e Informação Keller, além de também fornecer uma bolsa de estudos em ciências da computação para os estudantes necessitados. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Deixe seu comentário, sua opinião, sua crítica. Até a próxima!